Ficará só a saudade para lhe fazer chorar Quando dei o meu carinho, você não quis aceitar Você teve tanto tempo, tanto tempo pra pensar Não adianta nem pedir, não adianta insistir Que eu não vou lhe perdoar Você sempre me enganava, mesmo assim eu lhe aceitei Você não tem o direito de tratar-me desse jeito Pois não fui eu que errei Você teve tanto tempo Tanto tempo pra pensar Não adianta nem pedir, não adianta insistir Que eu não vou lhe perdoar